Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Menezes e eu sou bolsista do Colei FFP UERJ. Hoje eu trouxe para vocês um desenho. É o desenho de um picolé. Quem aí gosta de picolé? Eu adoro picolé. Lá no nosso canal tem também o desenho de um sovjetinho, que é bem legal de se fazer. O desenho de hoje está no livro Aprendendo a Desenhar. O autor desse livro é o Rubens Belli e a editora é Todo Livro. É esse livro aqui que eu estou mostrando para vocês. Aprendendo a Desenhar. É um livro com traços bem simples e que todo mundo consegue desenhar com esse livro aqui, gente. São traços bem legais da gente fazer. No final eu vou mostrar para vocês como ficou o meu picolé, a forma como eu colori o meu picolé. Vamos lá, desenhar, aprender a desenhar um picolé? A gente vai começar o nosso desenho com uma linha, que vai ser a base do picolé. É uma linha que a gente faz assim. Uma linha simples. Feito isso, a gente vem aqui na pontinha da linha e sobe fazendo um semicírculo, ó. Assim, sobe. Aqui em cima a gente vai arredondar e desce para encontrar a outra pontinha aqui. Depois que a gente faz isso, a gente vai fazer o pauzinho do picolé. É assim, ó. Outra linha que a gente vai fazer assim, aqui embaixo, na base. Uma linha. Arredonda essa pontinha da linha aqui e sobe. Esse é o pauzinho do picolé. Dentro do nosso picolé, a gente vai fazer duas marcas assim, ó. São linhas dentro dele, conforme acontece no picolé que a gente chupa mesmo, né? Aí aqui a gente pega uma linha, assim, dessa forma. Arredonda essa pontinha dela e sobe. Encontra lá em cima. Dessa forma aqui. Do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Uma linha. Assim. Tá vendo? Arredonda aqui a pontinha. Dessa forma aqui. Encontra aqui. Esse é o nosso picolé. Agora a gente vai fazer como se ele fosse um picolé de dois sabores, né? Um picolé mini saia. Aí a gente pega e faz umas ondinhas aqui dentro. E aí, gente, é brincando mesmo. Assim, ó. Pega aqui. Encontra aqui. Sobe, desce. Outra ondinha maior, assim. E vai brincando, assim, de fazer a cauda do picolé. Assim. Dentro dele, aí a gente vem aqui, ó. É importante pra caramba isso. Agora dá uma apagadinha nessa pontinha aqui, ó. Assim. Vai ficar bem legalzinho. Aqui dentro, nessa parte, a gente pode colocar uns confeitoszinhos com o nosso picolé. Assim. Bolinhas. Granuladozinhos. Como se fossem granuladozinhos. E aí vai de acordo com a imaginação de cada um. Vai botar os confeitoszinhos dentro do seu picolé. Tá pronto o nosso picolé. Bem facinho de fazer. O meu, depois que eu pintei, ele ficou desse jeitinho aqui. Olha como ficou legal o meu picolé, gente. Eu fiz ele de morango e chocolate. São os meus sabores prediletos. Assim, ficou o meu picolé. Não esqueçam de deixar o joinha, que é muito importante pro nosso canal. Tá aqui o nosso picolé. Tá? Se gostarem, deixem um like, que é importante demais pra gente. Beijos e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!